Ó, primeiro o São Paulo não pode pipocar do mesmo jeito que pipocou no Paulista, né? Pipocou demais, ganhou o jogo de 3x1, depois tomou 4 em menos de 20 minutos. Não pode ter medo do Palmeiras e do Aliança Parque. Por sinal, daquilo que fez o São Paulo nos dois jogos contra o Palmeiras, jogou muito mais pro Palmeiras. Jogou muito mais pro Palmeiras. Se o São Paulo jogar direitinho, marcar, jogar pra não tomar gol, jogar marcando, eu não duvido ou dó, duvido ou dó que o São Paulo não passa pra próxima fase da Copa do Brasil. Mas, se quiser sair pro jogo, se quiser ir pra cima, perde ele 5.